Ah, poste no sonho alto da vida Se o cavalo ainda te domina Você nunca vai ser o melhor da corrida Ei, dominar o beat está pra gente rimar Uma parada que você para, para pesar Se preocupar com como você ia falar Só que você não se preocupou com o que ia falar Ah, vem pra dar mensagem Isso aqui é muito mais do que uma viagem E aprendi desde os 5 anos Que não vale a pena se eu pagar passagem Ei, pô na roleta como sempre Já que a vida é uma roleta russa E se a última bala tá no tom eu boto todas E quem atira acusa Que isso é isso de derrubar Eu me matei de trampa E eles tão se procurando Tipo se vem tempo e tão procurando até buraco Pra tampar E eu faço como eu faço, eu faço como eu quero E eles fazem como eu quero, eu faço como eu faço E é por isso que eles tentam fazer como eu faço Mas não conseguem calcular nenhum dos meus passos Então, acho melhor você voltar Se a Renata tá aí, no que você fala O problema não é que você me escuta Proventa que tudo isso e eu quero te abala Como se puser a última bala no tampão E não quebra vidra, sai tipo o barco Bebendo vinho no copo de plástico Puta de escapa Ei! Você é bichinho, eu gerepo o clima Desculpa tudo, você até bom Eu confesso que você tem um dom Como todos os MC que sabem fazer um twist Que parece som Só que eu vi falar na sua frente Que com certeza eu sei que você é capaz Mas vou te dar uma sua Que serve pra você te mostrar que nem nada demais Pronto! Você me chama na parada Acho que isso a decorada Era pra ter se passada Yeah! Yeah! Mano, você é uma fusão Chegou atrasada Aquela batalha Mais de um milhão Ei! Siga balando essa pena Mas agora mano, você não passou Vocês querem ver uma surra nova Ele vem já em Dudu, é Dudu Salvador Ei! Ele tá falando que eu tô só Pena de 40 graus Eu vi que vitória A mano de preto não sai Prendendo mais do que total Ele feia a batalha com o Jair Em graça do mano Que teve um milhão Nessa mesma semana Que se batalhou com ele Fui eu que fui campeão Tio! Só chega no ano Sabe que agora eu já vou eficiente Quer ver uma sua vai ter Só que o ponente vai ser diferente Vitória Vários tem de tudo também Então pode pá História eu faço Eu vou te quitar para contar Ei! Eu vou te segurar Vou te segurar O microfone Não importa quanto faça Mano, ele sempre gosta De gritar meu nome Ele sempre fala que ele é Deus Que é tipo um hino Isso eu entendi Mas sabe que agora eu já vou atropelando E eu vou seguindo Quando esse look você vem Pobando, eu tô fazendo E eu tô conseguindo O menino que queria ser Deus É de ouvir seu Deus Que a gente que nem menino Não, não, pode pá Mano, sabe que você não é jurada Eu vim do Olimpo Tem vários deuses que estão pela minha rua Tem vários deuses tipo eu Mano, sabe que eu vou te ensinar Ei! A todo mundo é minha fé Que agora eu vou ver Eu tô pra lutar Cala a boca, mano Tá ligado que agora Eu já faço minha rima Senta no Olimpo Eu sou cretos Enquanto você usa o raio Papou na narina Chiu, olha a sua boca Você não é um Deus E na mão agora Eu sou o Prince Jackson Um advogado Mas tem seu Esse Jackson é incrível Se existe, você é praio Sabe que de onde eu vim Deus é temperador de raio Mano, tá melhor Eu já vou te ensinar Você então anda de chineirais Só pra te buscar James Brown Enquanto esses MC Branco de bigode fino Põe a camisa Larga e vem se achando Mano, brau E já vai se a cabeça Não é um perigo O sexo é que é meu brau Você sabe o perigo Eu não defino freestyle Não define nada Mas com a menorina escura Já muda a parada Eu sou a madeira escura Que vai queimar seu botão Eu sou o doutor Que na rima Hoje que causa dor Porque o bisturi é meu mic Você reparou no mic Que ele é bem pequeno Mas a sua barriga ele furou Eu não me sinto um mano brau Eu sou eu Isso ficou pra trás Eu também tenho minha inspiração Não quero fazer os sensacionais Eu só vim fazer minha rima Pra buscar a minha grana Eu não sou um mano brau Mas também tô honrando a minha dona Ana Esse cara quer falar de pele Com certeza ele desencana Confesso mano Que eu não sofri a mesma coisa Na mão dos cana Não sofri o mesmo racismo É um preconceito Não vou falar isso no microfone Mas não se ache suspeito Porque eu também passei pela mesma fome Você não passei pela mesma fome, mano Sabe que essa é a parada É que eu tô te falando Porque mano é mais entrevista Acha que é mais fácil Menos preto ou um banquinho na revista Eu sei como funciona Eu sei como é o movimento Eu sei como eu sou e tenho meu pensamento Mas o corpo é só um passo E importa o que eu tenho Ele tá ganhando uma palha De um jeito que eu ensinei Ele mente pra vocês assumindo Eu errei Isso que é victimismo de verdade Pra baixar a cabeça Quando o papo é freestyle Sagacidade Eu errou Se você nunca errou Nunca tira pedra Sabe por que mano Eu te esprego É importante a queda Eu tô errando Então pode ir pra Mas não esqueça A queda é o primeiro passo Pra aprender a levantar Pra aprender a levantar Rapaz Você tá engateando Eu te derrubo Vamos ver quem corre mais Então Agora se ganha Oh Ei Ei Que ninguém é na minha quebrada Mano eu te convido Cuidado mano Você tem que aceitar o perigo Mas agora que é batalha Mano eu te paro Vai a pé com a sua tropa Não sobe de carro Oh Abaixa a janela E respeita os barulhos Sabe por que agora Você tá falando Oh Não me ganhou na minha quebrada Nada Por que que você não percebeu Você tá apanhando Percebi que você tá engasgando Acho que o dedo nervoso Tá ficando Ele falou que eu vou Aperromado Meus caras não doem Só que eu já tô acostumado Tio Tem uma tarde pra mim Você é um fusão Eu não vou a pé Eu pulo a catraca Lá do fusão Vou te ficar mano Você tá fudido Vou tomar sua banca E você não pula comigo Eu não tenho banca Eu amo só O que é que eu saiba Vem de novo Mas a minha quebrada Tá normal Se você vai pular Rolando Não manda descer o sinal Manda descer o sinal Mano tá normal Sabe por que tudo Eu vou te explicar Nesse instrumental Ele não manda descer Ele não me leva a mal Ele me conhece Eu sou menor da rima Ele paga um pau Ele não sabe quem é tu Mas sabe que pode pá Ele me conhece como o cara Que tava pular Que anos atrás Eu tava no 031 Hoje é conhecido no braço Como o número 1 Ele não me conhece Eu apareço pra matar Ele não me conhece Eu já é pouco Hoje ele me conhece Como quem tirou Quem tava no topo Tinha que entendendo o topo E eu nem tô lá Uma resposta bando Como foi chegar Essa história de topo É pra cruzão Eu só quero conforto E minha mãe nem do trap Você tá louco Ela vai morrer Se você que for o piloto Mano tá ligado É sem a rima Eu sei que você não tá Lá tô vendo o seu corpo lá de cima Ela sabe por que eu sou da favela Eu não sei dirigir Por isso paga o piloto pra ela Eu não sei que eu sou da favela Já eu sou diferente Eu sou eficaz Eu deixo ela dirigir Porque ela é capaz Ela mesmo queria sentir O poder do navão Porque antes dizia Que ela só podia A pilota foi Porque ela é capaz Mas isso o céu me explica Eu deixo logo o motorista Nome porque ela é uma preta rica Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui O poeta morto Sabe por que eu tenho Foi o conteúdo Porque eu sou bem melhor Do que os otários Da na zona de conforto MC com pensamento O pequeno me estressa Pois fala pra caralho Te ensina Pra você não ter conteúdo Você só fala peça Fala como a peça Nada que me pensa Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esse otário Tô falando pra caralho Eu sou o L Cavalo Então espera minha vez Ei Você tá fazendo essa parada Sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos A qualquer momento Tô matando o rap E eu sou a rainha Ei Eu tô nessa Já uma pô Com calma Eu sempre tô É por isso que eu faço O que eu faço pô É por isso que eu tô Onde eu tô Porque eu também Batalha E sabe o quanto Eu te escutei Eu te vi lá Na hora de evoluir Também evoluir Eu quero que eu consigo Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Eu quero ver Eu quero mais! Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente, eu nem sei disso, é dar guerra pra mim é indiferente. Então, seja mais competente, que você pode tirar o que eu sou. Não entra na minha mente, extremamente é tipo uma armadilha. Por isso eu faço isso, por mim e pela família. Que a coroa tá ali, ela veio pra me ver vencer. É por isso eu não posso falhar, eu não perco pra você. Então, minha senhora me acompanhe, não manda decorada de perder na frente da mãe. Então, essa é a metade idiota, porque eu tenho a placa mãe e o HD mudou de rota. É melhor em sério, não pode crer, sou mais rápido que digo, tudo tem SSD. Me pera, se depota um LSD. Eu sou Michael Thomas ou J Fox, mais rápido que você. Música 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 Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rapaziada. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe nos comentários qual o próximo MC, qual o próximo tema aqui do canal e meu solo HD, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio. Tamo junto. É nóis. Falou. Tchau.